Olá, seja bem-vindo. Começa agora o Jornal da Câmara com produção e apresentação de Amanda Mendes e Priscila Radighieri, trabalhos técnicos de Marcos Rosa. Vamos conferir os destaques dessa edição. Vereadores acompanham o início da revitalização do Parque Nilson Lombardi no Jardim Ipiranga. Aprovadas as contas da Prefeitura de Sorocaba referentes ao exercício de 2021. Balanço fiscal dos últimos meses de 2023 é apresentado em audiência pública. O vereador cobra a intensificação das medidas de combate à dengue. A audiência pública para a prestação de contas da saúde acontecem na manhã desta quarta-feira. E à tarde, outra audiência debate a revisão do plano diretor. Confira ainda os destaques da sétima sessão ordinária. E a entrevista de hoje é com o vereador Ítalo Moreira, do União Brasil. E já estamos recebendo aqui o presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, vereador Ítalo Moreira. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado. Meninos, é um prazer, uma honra estar aqui. Agradeço o convite e a todos os internautas que nos acompanham aí. Tá certo, vereador. A gente que agradece a sua participação. E já vamos começar falando sobre um projeto de lei que está na pauta da sessão de hoje, o projeto de sua autoria, que é o Adote um Ponto de Ônibus. Ele já está tramitando na casa desde 2022, né? Fala um pouquinho sobre essa proposta. É um projeto interessante porque você tem vários pontos de ônibus que não tem cobertura, só tem aquele pauzinho, né, simples. E as pessoas ficam expostas a sol, chuva, ao tempo, né, friagem. Sendo que nós trouxemos uma... E assim, hoje um ponte de ônibus coberto para a prefeitura de Sorocaba custa 10 mil reais. Infelizmente, as questões de valores do orçamento público custam maior do que a iniciativa privada. A iniciativa privada consegue fazer bem mais por bem menos. E nós estamos trazendo esse projeto, uma solução criativa de orçamento, aonde empresas podem adotar pontiônes. Fazer, assim, um pontiônes coberto com toda a estrutura para proteger as pessoas do sol, da chuva, do tempo, né, em contrapartida elas podem colocar ali sua propaganda, né. Isso é interessante por conta disso. Você oferta um abrigo decente para os passageiros de ônibus, ao mesmo tempo economiza dinheiro público e o empresário tem um feedback que é poder usar ali para fazer propaganda. Tá, 10 mil reais para o serviço público, olha, é um custo muito alto. O tamanho do Sorocaba, quantos pontos de ônibus tem na cidade? Não tem condição, né? Sim, e aí a gente acredita que para a iniciativa privada, ela vai conseguir até, mais para frente a gente falar do projeto dos Bids, a iniciativa privada consegue, ela é muito mais eficiente, consegue fazer muito mais coisas com recursos menores e ainda assim a gente vai ter essa possibilidade de economizar recursos públicos, né, e a empresa vai ter essa contrapartida da propaganda. Então, vai unir útil ao agradável, né, e a população vai ter aí condições de ter mais abrigos dignos, né, para esperar o ônibus, né, se protegendo de sol, de chuva, de sol forte, de vento, né, dessas questões de tempo que às vezes acaba acontecendo durante o dia. Sim, e o senhor acredita que ele passa tranquilamente? Eu acredito que sim, vamos conversar com nossos colegas vereadores e vereadoras, né, e acredito que sim, acredito que é um projeto que eles vão gostar. E o vereador Ítalo Moreira é um dos campeões de produção aqui na casa, apresenta muitos projetos de lei. Na última sessão, dois projetos do vereador entraram em pauta junto com outros projetos semelhantes, referentes à reciclagem e à energia fotovoltaica. São dois temas muito em voga hoje em dia, né, com as mudanças climáticas e tudo mais. E como o senhor pretende levar para frente esses dois projetos? É, foram dois projetos que nós desenvolvemos. Um primeiro, da questão da fotovoltaica, nós desenvolvemos juntamente com a Associação Brasileira de Energia Solar, né, ABSolar, que representa todo o setor de energia solar. É um projeto que traz fomento para o setor, trazendo vários benefícios fiscais para quem instala painéis solares, por exemplo. Às vezes a pessoa vai colocar um painel solar num estacionamento, mas a prefeitura entende que aquilo é uma cobertura e aumento IPTU dela, entende que é uma área construída e não é. Então o nosso projeto, por exemplo, traz isenção para esse tipo de atividade, isenção para aproveitamento de terrenos também, né, a pessoa poder utilizar esses terrenos com o menor custo possível, né, fazer fazendas solares no município, que é importante para você trazer essa nova fonte de energia para a cidade, que é ecologicamente correta, né, possibilitando também mais geração de emprego na cidade, fomentando esse setor que vem gerando bons resultados na questão de geração de emprego e também geração de receita e ao mesmo tempo também traz vários outros benefícios, né, por exemplo, a utilização de espaços públicos ociosos para a instalação dessas fazendas e aí convertendo parte, por exemplo, desse recurso para a própria prefeitura utilizar, né, ou seja, a gente também vai economizar dinheiro público. Hoje, várias áreas verdes que temos aí no município, vários terrenos públicos estão abandonados, né, com mato alto, gerando escorpião. Nosso projeto basicamente dá uma possibilidade da iniciativa privada explorar esses terrenos públicos e a prefeitura, ao invés de ter prejuízo com esses terrenos por conta da manutenção, acaba ganhando, porque essas empresas ficaram responsáveis pela roçagem, cuidar desses terrenos, em contrapartida, a prefeitura ganha parte em energia solar para os seus próprios, a gente tem uma conta multimilionária de energia elétrica no município de Sorocaba, né, então, isso, nosso projeto traz esses benefícios. E o outro projeto a gente escreveu junto com o professor Felipe Pedrazi, que faz parte do Instituto Lixo Zero, né, que traz aí a possibilidade de você, você vai trazendo a possibilidade de chegar perto daquilo que é o lixo zero. Tem algumas obrigações, começa em 5%, acaba em 100% em alguns anos, né, acho que acaba em 2050, né, ele é um projeto transitório que vai forçando a obrigação da compostagem dos resíduos orgânicos, né, então foi um projeto bacana que a gente desenvolveu junto com ele, com o pessoal do Lixo Zero. Acabou sendo compensado juntamente com projetos dos outros vereadores, que são parecidos, né, mas são diferentes, né, cada projeto ali tem características e apontamentos diferentes, né, e, mas, acho que por ter similidade do assunto foram compensados, então, o primeiro projeto o vereador e autor pediu para retirar e eu acredito que os vereadores vão fazer um grupo de estudos para copilar esses projetos em um único, né, para tentar dar um encaminhamento. É, só para explicar para a população que nos acompanha, né, no caso da energia fotovoltaica, se não me engano, os vereadores França e Treviso, né, que apresentaram propostas semelhantes, na verdade, como é que funciona, vereador? O projeto mais antigo, ele torna-se como o primeiro e os outros são apensados, são juntados a ele, é isso? Como o senhor está dizendo, são questões, tem detalhes diferentes, mas o tema é o mesmo? Os projetos são bem diferentes, eles tratam de questões diferentes, mas o teor, o objeto é o mesmo, eles estão tratando de energia fotovoltaica e, por esse entendimento, o meu projeto e do França foram apensados do vereador Treviso, né, e o vereador optou por tirar o projeto de pauta, né, para poder reorganizar, entrar em um bem comum entre os três ali, para reconstruir e fazer um novo projeto, né, que coloque todos os pontos de vista, né, e possam, por exemplo, em vez de ser, possam ser encaminhados para uma antiva ou tentar sanar alguma inconstitucionalidade. Tá, e no caso da energia, no caso da reciclagem, a mesma situação? A mesma situação, né, foi um projeto da, acho que da vereadora Fernanda e da Iara, né, e foram apensados da Iara, se não me engano, e aí vai nessa mesma linha, a vereadora propôs uma comissão de estudos para pegar os três projetos, né, destrinchar os itens, né, e unificar em um projeto único. Tá certo, vamos acompanhar agora, né, os próximos passos aí. Vereador, o senhor também anunciou recentemente nas redes sociais a conquista de uma emenda parlamentar de 350 mil reais para o GEPASSE, né, a nossa referência em atendimento e pesquisa no câncer infantil. O hospital, só relembrando, foi seriamente afetado pelas fortes chuvas aí do início do ano, então uma ajuda muito importante para o hospital. É importante, o nosso deputado, Guto Zacarias, né, se não me engano, ele mandou 350 mil para o GEPASSE e 350 mil para o BOS, né, e ele ficou muito sensibilizado com a questão do GEPASSE que aconteceu, e também ele mandou, acho que 350 mil ou 400 mil reais para a FATEC de Sorocaba, para o curso de manutenção de aeronaves, para poder ajudar na nova sede, que é um hangar do aeroporto, né, nós também tivemos a oportunidade de mandar a emenda para 2024, acho que no valor de 200 mil reais para o GEPASSE, mas é preocupante ainda o valor, as perdas do GEPASSE foram muito altas, né, o equipamento é muito caro, de tratamento oncológico e vários outros equipamentos estavam lá, e a gente precisa, né, dar o máximo, né, sejam os parlamentares, tanto vereadores como deputados enviando emendas parlamentares, mas a gente espera também a ajuda do próprio governador Tarcísio, se comprometeu a enviar recursos, né, para a gente tentar ajudar essa entidade tão importante da cidade de Sorocaba. E, vereador, o senhor acabou citando sobre o curso, né, e então a gente queria falar também sobre a internacionalização do nosso aeroporto, que é uma luta antiga do vereador Ítalo e que agora parece que vai sair do papel, é isso mesmo? É, exatamente, a gente tem, desde 2021, eu tive a oportunidade de estar lá em janeiro de 2021, juntamente com o prefeito, a Secretaria Nacional de Aviação Civil, né, a ANAC, que faz parte do Ministério do Desenvolvimento do Código, já havia autorizado, né, a internacionalização, não tinha nenhuma contrapartida, a grande questão era a administradora mesmo do aeroporto, que até era o da ESP na época, nós entramos com uma representação do Ministério Público contra o da ESP, porque por algum motivo o da ESP não tomava as providências devidas, né, por exemplo, precisava colocar um incinerador de alimentos, fazer algumas questões dentro do aeroporto para, conforme a legislação obriga, e o da ESP, infelizmente, é, não sei por qual motivo, parecia que jogava contra o nosso próprio aeroporto de Sorocaba, não fazia essas coisas que eram coisas simples. Com a entrada da nova concessionária, a voa, as coisas começaram a andar, até porque ela tem interesse, né, de internacionalização, Sorocaba já foi muito prejudicada, nesse ano de 2023, nós perdemos a segunda maior operação de manutenção do aeroporto de Sorocaba, que era a da Sô, né, a primeira é Embraer, né, e a segunda era da Sô, ela foi para o aeroporto Catarina, que já é um aeroporto internacionalizado, né, antes do nosso. É de São Roque, né? De São Roque, né, as pessoas entendem, estão pensando que a importância da internacionalização do aeroporto de Sorocaba é voo internacional comercial, e não é, até porque a configuração do nosso aeroporto é muito diferente, nosso aeroporto é muito grande, muito maior que as pessoas imaginam, mas a vocação do nosso aeroporto é a manutenção de aeronaves, e a importância da internacionalização é o recebimento de aeronaves estrangeiras para fazer manutenção, né, a única, a sede de manutenção da Embraer na América Latina fica em Sorocaba, né, assim como a da da Sô, que infelizmente a gente perdeu, mas ainda existem várias outras operações importantes, né, então uma aeronave estrangeira demora de 3 a 4 dias para entrar no aeroporto de Sorocaba, e de 3 a 4 dias para sair, né, quando é estrangeira, porque ela precisa se remeter primeiro a um aeroporto internacional para depois vir para Sorocaba, e isso tem trazido grandes problemas para o aeroporto de Sorocaba, né, e a gente vem perdendo competitividade por conta disso. Porque países como a Costa Rica concorrem diretamente conosco. Qual é a vantagem que nós temos? A tradição, né, o aeroporto de Sorocaba tem uma tradição muito grande na manutenção de aeronaves, e também a questão do valor de serviço. Nos Estados Unidos e na Europa, o serviço é muito caro, é o contrário, né, o equipamento lá é muito barato comparado com o Brasil, né, as peças, essas questões, mas o serviço é muito caro. E o serviço no Brasil é muito barato comparado com lá. Então, nós temos essa atratividade, né, fora essa própria tradição de qualidade que os profissionais do aeroporto de Sorocaba traz, esse long haul de anos que eles têm de formação, e isso acaba atraindo esses clientes. Então, a importância da internacionalização do aeroporto de Sorocaba é reforçar esse mercado, para que a gente não perca competitividade. É uma indústria extremamente importante, né, para a cidade de Sorocaba, para a geração tanto de impostos, é uma das maiores contribuintes, em geração de receita, equivale a mais de quatro Toyotas, se a gente pegar o aeroporto todo, né. O ticket médio do aeroporto de Sorocaba está na faixa de 10 a 15 mil reais, né, de um mecânico, por exemplo. Então, é uma grande questão forte. Claro, a questão dos voos comerciais pode ser viável, né, também, mas isso depende muito mais do interesse econômico, viabilidade econômica das companhias, né. Você tinha a Azul, acredito que em algum momento prestou algumas operações em Sorocaba, tendo essas empresas vendo viabilidade econômica, acredito que vão ter voo comercial também. Mas acho que a maior questão do aeroporto de Sorocaba, logicamente, seria interessante ter voos comerciais para Sorocaba, né, principalmente para capitais e tudo mais, facilitaria a vida do cidadão sorocabano, desenvolveria mais ainda a nossa economia, né, querendo ou não, ter um aeroporto com voos comerciais é um atrativo para uma cidade, né, principalmente para investidores e tudo mais, porque você viabiliza aí a mobilidade, o deslocamento de outras regiões, né, mas acho que o maior ganho mesmo é dentro dessa vocação que a gente já tem, né, para manutenção de aeronaves, logicamente, como eu falei, né, abre oportunidade também para voos comerciais, inclusive internacionais. Então, o que muda com a internacionalização de imediato na prática é a redução desse tempo que a aeronave permanece aqui. Exatamente. Por exemplo, a Dassault preferiu Catarina por conta desse prejuízo. A Embraer não foi ainda porque eles fizeram um aporte multimilionário no aeroporto de Sorocaba e acho que foi durante essa gestão, né, em 2021, se não me engano. Então, eles não vão sair agora porque empataram um bom dinheiro no aeroporto de Sorocaba, mas se a gente não só a questão da internacionalização, mas a gente teve uma conversa com o prefeito e foi prometido, por exemplo, juntamente ao Cade, fazer a pista do contorno. O melhoramento da infraestrutura, a gente tem, se a gente não fazer essas coisas, a gente tende a perder a Embraer e outras empresas. Inclusive, nós tivemos reuniões juntamente com o prefeito, com o secretário de desenvolvimento econômico, juntamente com eles e eles deixaram muito clara essa questão. Se não for feito essas questões, essa empresa, os empregos sairão de Sorocaba e possivelmente irão para o Catarina, que é uma operação do lado, né, mas prejudica muito a cidade de Sorocaba, inclusive na arrecadação. As pessoas acham, ah, o que eu tenho a ver com o aeroporto? Tenho nada a ver com o aeroporto. Vai impactar diretamente a arrecadação de ISS que ainda vai impactar, ou seja, a saúde pública do município, a educação, que vai cair a arrecadação, né? É, com certeza. E o que mostra, um fato que mostra a ligação do vereador Ítalo Moreira com o aeroporto de Sorocaba foi uma exposição fotográfica que nós fizemos aqui na Câmara faz uns dois anos, na época do aniversário de Sorocaba. Cada vereador, a nossa Secretaria de Comunicação solicitou que cada vereador destacasse um local da cidade que tivesse um significado para ele ou para o mandato dele para os nossos fotógrafos fazerem o registro fotográfico e nós montamos uma exposição. E o vereador Ítalo escolheu o nosso aeroporto de Sorocaba, né? O que mostra a importância e o carinho mesmo por esse local, né? Que representa tanto, né? A nossa economia. Acho que eu escolhi dois, né? Eu acho que o aeroporto e o Mostra de São Bento, né? Também, outro local. Os dois, os dois. Isso, exatamente. É, sem dúvida. O aeroporto tem, eu acho que é uma dádiva, né? Que Sorocaba teve e que precisa trabalhar para desenvolver, né? Inclusive, falando até mesmo, a gente tem o segundo maior aeroporto do mundo de manutenção de aeronaves, mas não tinha nenhum curso de ensino superior para formar mão de obra, né? Na cidade. As pessoas que queriam se formar tinham que ir para a região de São José dos Campos, né? Para poder se formar por lá. Nós conseguimos nos mobilizar, né? Eu vinha brigando também desde 2021, tanto para conseguir via FATEC, que é o Centro Paula Souza, né? Que faz parte do Estado, ou via Instituto Federal, né? Que faz parte do Governo Federal. Vinha tentando trabalhar as duas indicações. Fizemos indicação, pedimos. Mas no final do ano passado, no final do ano de 2022, na verdade, né? Retrasado. Nós identificamos que tinha algumas aeronaves e todo o equipamento abandonar, abandonar não, né? Não deu certo um curso na ETEC do Guarujá, né? A ANAC não autorizou, porque era ensino técnico, não autorizou aquele curso. E a ETEC de lá queria desfazer desse equipamento, que eles fizeram um baita investimento e tudo mais. Nós procuramos o professor Adilson, a FATEC do Sorocaba, que todos os professores ali também foram fundamentais, essenciais, né? Se não fosse a boa vontade deles e o trabalho árduo também. Nós, juntamente com eles, confeccionamos um pedido para o Centro Palaçousa, que autorizou, né? A criação do curso e também a ETEC de lá a vinda daquele material para cá, né? Isso já em janeiro, janeiro, fevereiro de 2023. E daí nós pedimos ao prefeito Rodrigo Manga um hangar do aeroporto de Sorocaba, que estava abandonado, para que fosse sede do curso de manutenção de aeronaves, né? E o prefeito prontamente atendeu o nosso pedido e começou as tratativas, né? Começou a andar na prefeitura um processo administrativo, um PA, que deu tudo certo, graças a Deus, em mais ou menos, acho que setembro, agosto, né? Finalizou. Veio o projeto para essa casa, a gente votou favorável, né? Graças a Deus. Foi dada a concessão. Então, a previsão... E nós tivemos essa oportunidade também de mandar uma emenda parlamentar via deputado Guto Zacarias de 400 mil reais, 350 mil reais, para poder fazer ali as adequações necessárias no hangar, né? A manutenção, para dar início aí no segundo semestre de 2024 do primeiro curso de manutenção de aeronaves de Sorocaba e também o primeiro polo de uma faculdade pública na Zona Norte de Sorocaba, né? A gente não tem nenhum campus, nenhuma estrutura de uma faculdade, uma universidade pública na Zona Norte. Então, vai ser a primeira sede, né? De uma instituição pública de ensino superior na ZN. Então, isso para a gente foi muito gratificante. Certeza. Grande notícia, grande oportunidade, né? Para a nossa população, né, Amanda? É, geração de renda de alto nível, de alta qualificação, né, Pedro? É, e a gente já está trabalhando, inclusive, para viabilizar algo bem futurístico, bem, parece até coisa de ficção científica, mas nós temos uma subsidiária da Embraer, que é a IVE, que faz uma espécie de, que é o VETOL, né, que é uma espécie de carro voador, né? É um drone gigante, na verdade, que as pessoas entram dentro e se mobilizam, né? Então, é algo inovador e a Embraer, inclusive, se tudo der certo com a internacionalização e tudo, mas tende a fazer a manutenção desses veículos aqui. E a gente tem uma conversa com a FATEC para a criação do curso de manutenção desses VETOLs, né, desses veículos voadores, que, então, tem uma possibilidade nesse próprio campo de ter a manutenção de aeronaves tradicionais, né, mas também já desses novos tipos de unidades. E é algo real mesmo, a Embraer já, a IV, que é essa subsidiária da Embraer, já vendeu 3 mil unidades e começam a ser entregues no ano de 2005, ou seja, no ano que vem. É, o futuro já chegou. E, vereador, para encerrar, porque daqui a pouco começa a sessão, a gente queria falar um pouco sobre um novo projeto que o vereador está propondo agora, que seria, deixa eu ver se eu entendi corretamente, que prevê que parte da gestão do IPTU seja transferida diretamente para os cidadãos para melhorias de zeladoria. É isso mesmo? Isso, isso. Vamos, eu queria, esse projeto é um projeto muito legal, os BIDs, é algo que iniciou nos anos 60 no Canadá, né, e espalhou para o mundo inteiro, né, infelizmente o Brasil sempre é um pouquinho atrasado e a gente está tentando trazer isso para o Brasil, né, só que essa contribuição vem de parte do IPTU, né, o que que é isso? Você possibilita que as pessoas, os moradores e comerciantes, eles possam gerir a zeladoria do seu bairro, das suas ruas, né, do perímetro determinado por eles ali, fazer a zeladoria, eventos culturais, administrar esse recurso. Você, e por que que isso é interessante? Vou pegar um exemplo muito claro. No ano passado, ou esse ano, né, no final do ano passado, começo desse ano, uma ponte caiu no Rio Grande do Sul com as chuvas, né, e o governo do estado do Rio Grande do Sul avaliou o custo desta ponte em 25 milhões de reais e só ficaria pronta no ano de 2025. As pessoas, os cidadãos, se mobilizaram, fizeram uma vaquinha via Pix, juntaram 6 milhões de reais e concluíram em poucos meses essa ponte, mostrando a eficiência e a economicidade da gestão privada feita pelas próprias pessoas, né, essa ideia vem muito no encontro, por exemplo, da ideia de condomínio, né, então você, os moradores colocam ali uma entidade, né, um síndico profissional, um síndico normal, alguma entidade representando eles, uma associação de moradores, na qual vai gerir os recursos. Então, nossa ideia é inspirada na ideia da lei Rouanet, né, aonde você pega parte do IPTU, que as pessoas já pagam, ninguém vai pagar mais nada por isso, né, vai pegar um percentual ou o IPTU total pra essa entidade definida, escolhida pelos moradores, né, aonde que eles têm participação, pra cuidar da zeladoria. A gente acredita que isso vai ser muito mais eficiente, vai resolver muitas questões desses, vai melhorar a qualidade asfáltica da cidade, vai melhorar a iluminação pública, e tudo isso é um custo muito menor, porque as coisas na iniciativa pública são extremamente caras, os preços chegam a ser três, quatro vezes maior do que da iniciativa privada. Então, as pessoas vão economizar dinheiro público, que continua sendo público, e é delas mesmo, e vai trazer a possibilidade, inclusive, delas gerir com mais, democratiza a gestão. A pessoa fala, ah, a gente quer pôr no Nessão LED, o recurso dá, elas vão poder colocar. as pessoas querem fazer uma festa junina com esse recurso, vão fazer, os comerciantes querem colocar a questão de segurança, vídeo monitoramento, vão colocar, ah, vamos colocar segurança privada, vão colocar. Então, esse recurso permite isso, lembrando que um fator gerador, todo imposto tem um fator gerador, ou seja, a sua origem. o IPTU, o seu fator gerador é a zeladoria, para cuidar daquela rua, daquele espaço público, da iluminação pública, etc. Então, as pessoas vão ter essa possibilidade de poder administrar o seu próprio dinheiro. Eu acho que isso vai combater corrupção, vai dar mais eficiência, mais transparência, e democratizar a gestão pública. Então, é um projeto extremamente inovador, ele é o único, nunca, foi apresentado um projeto de lei nesse sentido. Nós temos uma iniciativa se iniciando no Rio de Janeiro desde 2021, eles estão se mobilizando nesse sentido, mas a gente transformou essa ideia em um projeto de lei e vamos tentar passar ele nessa casa e tentar transformar em realidade essa nova possibilidade. Já existe alguma previsão legal de se fazer essa divisão dos recursos do IPTU para a gestão privada, vamos dizer assim, da população? Sim, como fosse um direcionamento como qualquer tipo de tributo, até porque está dentro do fator gerador, que é a utilidade da zeladoria, você tem a legislação já prevê algo muito parecido com os BIDs, você só não pode criar um novo tributo, mas na parte jurídica o que abre a possibilidade disso é a própria Lei Rouanet. A Lei Rouanet você pega a parte dos impostos e direciona, ou por exemplo o PROAC, ele pega uma parte do ICMS, que é um imposto estadual, o PROAC é um incentivo fiscal do Estado e você passa para a cultura e a mesma coisa a gente está fazendo, a gente pegou como exemplo federal, a Lei Rouanet e a questão do PROAC que é estadual, a Lei Rouanet pega impostos federais e o PROAC impostos estaduais, a gente está pegando a mesma ideia e trazendo para o IPTU, para a esfera municipal, para o fim dele que é a zeladoria. Existe também por exemplo cidades que já pegam parte de um imposto municipal para investir na cultura etc, são iniciativos bacanas, só que a gente fez isso para você dar essa questão para a comunidade administrar, isso que é novo, a questão jurídica da repartição do recurso é algo que já existe, mas o que a gente faz em vez de passar para uma secretaria para um projeto a gente está dando um dinheiro para que as pessoas possam administrar. Está certo, vamos acompanhar a tramitação e as discussões sobre esse projeto. Vamos. E antes de encerrar aqui, liberar o vereador para ir para o plenário que daqui a pouquinho começa a sessão como a Amanda destacou, eu quero até aproveitar a participação do vereador Ítalo nesse Jornal da Câmara para agradecer mais uma vez os votos de congratulações que o vereador fez aos servidores que produziram o curso Decifrando o Legislativo Municipal na última sessão ordinária, é um curso pioneiro no Brasil de educação política e cidadã, são videoaulas que mostram para o cidadão como é que é o trabalho do vereador, a importância da participação popular e agradecer também a oportunidade de a gente falar de novo desse curso, não é vereador? Que é tão importante, especialmente no ano eleitoral, qual é a visão do senhor da importância da percepção do cidadão, de como funciona de fato o poder legislativo e perceber a importância do papel do cidadão em todo esse processo? Primeiramente, eu que agradeço a todos os servidores dessa casa, vocês são fundamentais, são os melhores, literalmente, a gente tem um concurso muito difícil e vocês são extremamente esforçados, fizeram essa iniciativa brilhante, então a gente fica muito feliz e agradecido de poder prestar essa justa homenagem. eu acho que foi uma iniciativa muito válida, a maioria das pessoas acabam confundindo as competências dos poderes, do legislativo com o executivo e o judiciário, as pessoas acham muitas vezes, por exemplo, que um vereador é uma espécie de mini prefeito, um prefeito de bairro e não é, o vereador é o legislador, a função dele é criar leis e fiscalizar o executivo, cobrar o executivo, ver se o executivo não está fazendo irregularidades e também mostra também o curso, tem essa possibilidade, essa questão de mostrar essa educação política, eu acho que isso melhora inclusive a qualidade do próprio eleitor, as pessoas que tiverem a oportunidade e ao mesmo tempo o projeto possibilita a maior participação popular, eu acho que isso é importante, o engajamento das pessoas na política, eu acho que traz a possibilidade de transformações reais, traz mais transparência para a legislatura, eu acho que foi uma grande iniciativa da Câmara Municipal e principalmente dos seus servidores terem feito essa parceria com a Elevar, com a Eduz, que foi algo bacana possibilitando isso, inclusive até mesmo a participação em desenvolvimento de projetos, a gente já tem cinco projetos, ou quatro, cinco projetos, se não me engano, de pessoas que fizeram o curso, que no final do curso a pessoa, o aluno é desafiado a propor uma proposta, propor uma proposta não, um projeto de melhoria para a sua cidade, né, vereador? É algo muito bacana, a gente já faz isso inclusive o nosso mandato, eu tenho 300 projetos, a maioria deles foram criados com as pessoas, inclusive o projeto de práticas integrativas complementares de saúde foram feitos com vários especialistas, servidores, com pessoas não servidores também, mas também foi importante o Fab Legg, o Paulo Marques, ele trouxe, as minhas, ele teve participação direta, mostrando a importância da iniciativa, só que a plataforma facilita essa vinda, inclusive nós vamos encampar o projeto que veio para a nossa comissão de ciência e tecnologia através do projeto, acho sensacional, e isso que só iniciou, eu acho que com o andar do projeto, as pessoas vão conhecendo, a tendência é vir mais bons projetos através, a gente fica muito feliz, essa participação popular, essa conversa, as pessoas têm muitas boas ideias, a gente, a maior prova disso, durante o mandato, todos os nossos projetos foram construídos quase com a população, as pessoas trouxeram para a gente problemas e soluções, e nós tivemos a oportunidade de aplicar isso na cidade através de projetos de lei, então vai ser muito bacana, a gente agradece muito a iniciativa de vocês e estamos muito felizes e alegres, esperando aí cada vez mais projetos novos que a população venha participar. Isso aí, certeza, nossa função, obrigada. Diretor, muito obrigada por sua participação aqui no Jornal da Câmara, por favor, suas considerações finais e até uma próxima. Eu que agradeço, queria primeiro te agradecer a vocês pelo convite, é uma honra estar aqui, agradecer ao nosso presidente que nos permite essa possibilidade, o presidente Cláudio, e agradecer a todos que nos acompanharam e também qualquer ideia, dúvida, demanda, denúncia, crítica, nossas redes sociais estão disponíveis aí, Italo Moreira SP, no Instagram, Facebook, TikTok, e nosso WhatsApp que é o 159-815-5768 e também o nosso gabinete aqui na Câmara de segunda a quinta, o gabinete 05 e na sexta-feira a gente fica lá no nosso comitê na Avenida Edivar de Furfuru número 395, atendendo as populações, só chegar lá, não precisa marcar horário nem nada, vamos estar por lá no nosso comitê. Obrigada, vereador. Nós conversamos com o vereador Ítalo Moreira, voltamos daqui a pouquinho com mais destaques do Jornal da Câmara. Você está ligado que cuidar do meio ambiente é a responsabilidade de todos, né? E aqui em Sorocaba nós temos quatro pontos de descarte ecológico. Os ecopontos são locais estratégicos para que a gente possa destinar os resíduos que não são recolhidos pela coleta seletiva urbana. Aqui na cidade é permitido o descarte de até um metro cúbico de materiais, o que equivale a mais ou menos cinco carrinhos de mão de resíduos como entulhos de obras, madeiras de construção civil, móveis velhos, recicláveis, eletrônicos e eletrodomésticos. Você quer saber quais são os ecopontos aqui de Sorocaba? Então vamos lá! O primeiro é o ecoponto Vila Helena, ele fica na rua Roque Sampaio, número 100. O segundo ecoponto é no Cajuru, na rua Mário Monteiro de Carvalho. Temos também o ecoponto Júlio de Mesquita Filho, na avenida Domingos Martins. E por fim, o ecoponto Vila Isabel, na rua Lourenço Molineiro, na altura do número 200. Os materiais que são levados aos ecopontos são coletados pelas cooperativas parceiras. Elas fazem a triagem do que é reaproveitável e promovem a reciclagem e o reuso. Mas é muito importante lembrar que não é permitido o descarte de resíduos domiciliares, como óleos automotivos, lâmpadas e pneus. Então vamos todos fazer a nossa parte, descartar corretamente os resíduos que produzimos no ecoponto mais próximo. Juntos, podemos cuidar da nossa cidade e do nosso planeta. Respeito às ideias e às pessoas. Câmara Sorocaba, a sua voz, a sua casa. E os vereadores aprovaram, na última sessão ordinária, as contas da Prefeitura referentes ao ano de 2021. O projeto de decreto legislativo da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento e Parcerias, que dispõe sobre a aprovação das contas do primeiro ano de mandato do prefeito Rodrigo Manga, foi aprovado em discussão única pela ampla maioria. A Comissão de Economia seguiu o entendimento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que emitiu para ser favorável a aprovação das contas do município naquele ano. As vereadoras Fernanda Garcia, do PSOL, e Ara Bernardi, do PT, votaram contra o projeto e destacaram alguns dos apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas. E em respeito à Lei de Responsabilidade Fiscal, o cumprimento das metas fiscais do município referentes ao terceiro quadrimestre de 2023, foi comprovado em audiência pública na manhã da última sexta-feira. Participaram da prestação de contas a Secretaria da Fazenda e também a URBIS, o SAI, a FUNSERV, o Parque Tecnológico e a Câmara Municipal. A audiência pública foi comandada pelo presidente da Comissão de Economia, vereador Caio Oliveira, do Republicanos, lembrando que a Comissão de Economia é formada ainda pelos vereadores João Donizete, do PSDB, e Cristiano Passos, do Republicanos. Transmitida ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, a audiência pública que fecha o balanço financeiro do exercício anterior está disponível nas redes sociais da Câmara. E a Câmara de Sorocaba realiza duas audiências públicas nesta quarta-feira, dia 27. Pela manhã, a partir das nove horas, a Secretaria Municipal da Saúde irá prestar contas do terceiro quadrimestre e os últimos quatro meses de 2023. A audiência da Saúde será comandada pela Comissão de Saúde, que é presidida pelo vereador Fábio Simoa, sendo composta ainda pelos vereadores de Landantas, do PL, e Caio Oliveira, do Republicanos. Os dados relativos aos três últimos meses do ano passado serão apresentados pelo secretário de Saúde, Cláudio Pompeu, e sua equipe. E já no período da tarde, a partir das 14 horas, será realizada outra audiência pública para debater a revisão do plano diretor e que será comandada pela Comissão Especial de Acompanhamento, que é presidida pelo vereador de Landantas. As audiências são abertas à participação da população e serão transmitidas ao vivo pela TV e pela Rádio Câmara, além das redes sociais do Legislativo, Facebook e YouTube da Câmara. E só para... Desculpa, é que no início eu disse que seria na quarta-feira, dia 27, e obviamente quarta-feira, dia 28, corrigindo a informação. Ah, tá certo. E as audiências ficarão disponíveis. Se você não conseguir acompanhar ao vivo, pode acessar depois na programação da TV Câmara ou nas mídias sociais. E terá início em instantes a sétima sessão ordinária da Câmara sobre o comando do presidente Cláudio Sorocaba. Em pauta, em pauta, a conscientização sobre os riscos da leptospirose, criação do Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil e alteração na composição do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável. Programa Adote um ponto de ônibus, conscientização sobre a genesia dos membros do corpo e incentivo ao uso de carros elétricos ou movidos a hidrogênio completam a pauta. O Jornal da Câmara vai ficando por aqui. Nós estaremos de volta na próxima quinta antes da sessão ordinária às 8h20 da manhã. Acompanhe o Jornal da Câmara pela Rádio Câmara, TV Câmara, pelas nossas mídias sociais e também todas as edições do Jornal da Câmara e de todos os programas aqui da Rádio Câmara lá no Spotify. Obrigada por sua audiência. Até a próxima edição. Até lá. Legenda Adriana Zanotto